A cesta de Natal está levemente mais cara do que no ano passado. A alta nos preços está em 4,22%. Economistas, no entanto, projetam um aumento nas vendas devido ao aumento econômico mais favorável. A dona Graça não fez como a maioria nesse Natal, aquela coisa de deixar tudo para a última hora, sabe? Hoje eu vou levar queijos, estou começando, mas e pouco também. As coisas assim de carnes, vai deixar mais para frente? Isso eu já comprei. A Cláudia diz que não sentiu tanta diferença nos preços em relação ao Natal passado e encheu o carrinho. Aqui a gente está levando amêndoa, nozes, ameixa, vou comprar queijo, bacalhau, compramos vinho na outra loja. Para a Adriana, os itens estão sim, levemente mais caros. Eu venho aqui sempre de uma vez por mês e eu achei que agora aumentou um pouquinho, uns 15%. No geral? É, no geral. Mesmo o tempero, que você fala, é baratinho, é dois reais só, mas mesmo assim aumentou. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a sexta de Natal estaria 8,9% mais cara que no ano passado, contando 10 itens entre pernil, castanhas, panetone, espumantes. Mas a entidade não considera a inflação no período, que foi de 4,68% segundo o IBGE. Ou seja, na prática, o aumento real que o consumidor sentirá no bolso estará em torno de 4,22%. Mesmo diante desses números, os lojistas projetam um crescimento nas vendas este ano da ordem de 62% na comparação com o Natal passado. Segundo os economistas, reflexo da situação econômica do Brasil mais favorável. Só no caso das bebidas, por exemplo, a alta nas vendas deve ser de cerca de 12%. E no caso das carnes, crescimento de 10%. Neste mercado da zona cerealista no centro de São Paulo, vários produtos estão até mais baratos, segundo o diretor, fruto da deflação de itens que abastecem a cesta. Nós temos umas negociações muito fortes com fornecedores, fazendo com que eles baixem o preço, porque a gente compra grande volume para poder atender a demanda desse período. Então não é só a questão da deflação, é a questão da negociação, o poder de negociação que nós temos. Que culminou num preço mais acessível ao consumidor. Tanto é que são aí 12%, 14% a mais de consumidores na loja nesse período de Natal.